Tá, mas por que Vancouver, né? É uma cidade que tem um roligal tão caro Eu tô sempre, sempre, sempre usando essa calça Que o povo fica puto se você anda na ciclofaixa Olha que linda que tá Quase quatro anos, né, de Canadá e eu acho que eu ainda não acostumei Não, eu tenho os melhores amigos que uma pessoa pode ter, né? Muito bom dia, começando mais um vídeo aqui no canal, oficialmente Vlogs de Vancouver acontecendo por aqui E nesse vlog de hoje eu quero levar vocês pra passar dois dias comigo, segunda e terça Porque quarta-feira eu estou indo viajar, uma viagem de trabalho As coisas, eu falei pra vocês, né, as coisas vão acontecendo de uma maneira muito louca, assim Quando você menos espera, parece que as coisas começam a se encaixar E coisas começam a acontecer e oportunidades começam a aparecer Então eu vou gravar pra vocês esse vlog de segunda e terça Hoje eu acordei e tô aqui no computador desde cedinho Postei vídeo já, já tem conteúdo nas redes sociais Eu fiz progressiva no cabelo e quando eu faço progressiva eu não gosto de como o cabelo fica nos primeiros dias, assim Sabe, que ele fica muito liso Só que o outro problema da progressiva é que ela tira a cor um pouco do cabelo, né? Então meu cabelo tava preto e agora ele tá meio, tá aparecendo meio que um ruivo embaixo Então eu vou tentar pintar o cabelo, eu tenho uma hora e meia pra encontrar minha amiga Eu acho que dá tempo, vou pintar o cabelo, lavar, me arrumar, sair E aí eu levo vocês comigo Porque eu vou ali em Gaston, que é uma parte super bonitinha de Vancouver E eu tenho várias coisas pra arrumar, várias coisas pra fazer Então eu vou levar vocês pra passar esses dois dias comigo Muito que bem Cabelos pintados, pretos novamente, finalmente E já tô com a minha roupinha de sair Então agora eu vou lá encontrar uma amiga pra tomar um café E eu preciso comprar algumas coisinhas também Então vamos lá Nem mostrei pra vocês o lookinho do dia de verão Mas eu tô com esse topinho que é da H&M, que é velho, que eu comprei Acho que uns dois verões atrás, mas eu raramente uso A calça de sempre Todo mundo pergunta, inclusive, onde eu comprei essa calça E ela é da Winners Mas ela é de uma marca que chama Design Lab E eu tô sempre com ela, né Vocês podem ver, tipo assim, eu tô sempre com ela Ela é super bonita, ó Atrás também Eu tô sempre, sempre, sempre usando essa calça Então assim, ela já tá batida, entendeu? E aí tô usando o coturninho O coturninho da Aldo Que é uma marca aqui do Canadá também E é isso Então esse é o lookinho de gótica do verão Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Essa daqui é oficialmente uma das minhas partes favoritas de Vancouver Que é aqui em Coal Harbor Porque você consegue ver As montanhas de fundo Tá muito solto, então tá difícil As montanhas de fundo pra cá, North Vancouver E pra esse lado de cá Os prédios de Coal Harbor E aqui você pode ir, ó E aqui você pode ir andando E seguindo E aqui você pode ir andando E contornando a cidade pela água Assim É muito lindo É muito lindo É a parte favorita da cidade, eu acho Aqui também tem a ciclofaixa Eu já falei pra vocês que o povo fica puto Se você anda na ciclofaixa, né Então sempre ande do lado que tem o bichinho O ser humaninho Porque senão o povo da bicicleta fica muito brago E nesse parque aqui agora, ó Tem um esquema que pode beber Mas é só durante o verão Então nessa área aqui pode beber Porque aqui no Canadá não pode beber em lugar público, né Mas agora no verão Alguns lugares aqui de Vancouver Tá liberado beber Tipo, alguns parques e algumas praias Não são todos, tá São só alguns Mas já serve, né Já ajuda Tem algum lugar que dá pra beber na rua Eu sei que tem muita gente que questiona Tipo, tá, mas por que Vancouver, né Uma cidade que tem um aluguel tão caro e tal Por que escolher Vancouver? Eu não consigo, na verdade Ver motivos pra não escolher Porque p*** que pariu a cidade linda do c***, entendeu Mano Quase quatro anos, né De Canadá e eu acho que ainda não acostumei Aqui eu tô na frente do Convention Center E aqui tem um ponto turístico de Vancouver Que é a baleia Esta baleia aqui E daqui tem uma vista super bonita Para as montanhas também Porque é um pouco mais alto, sabe Então é assim, sensacional Então calor Não tô conseguindo Viver Olha só, aqui temos a bela baleia Para cá é o Convention Center Para lá as montanhas North Vancouver, West Vancouver Aqui tem um Tapping Barrel Que é tipo uma cervejaria bem boa Que ali na frente tem um restaurante Esse Cactus aqui Que também é bem bom Que é bem de Vancouver, inclusive E aqui os prédios de Coal Harbor Bom, eu vim aqui no Convention Center Na verdade esperar a Lari, minha amiga Porque a gente vai num café Ou qualquer coisa do tipo Então eu tô aqui na baleia Casualmente aguardando Pra gente ir ali em Gaston Daí eu mostro um pouquinho pra vocês Música 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 Gatíssima! 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 Gatíssima!